Meu querido Deus, meu papai Noel faleceu e é por isso que lhe escrevo essa pequena carta. Agradeço o ano de 2020, muitas lutas, choros, mas muito amor e várias amizades novas. E agradeço pelo companheiro que permitiu entrar em minha vida para que meus dias brilhassem mais e mais. E também agradeço muito pela minha família, querido papai do céu, do meu coração também. Vou deixar aqui uma carta do que mais necessito e desejo. Vamos lá? Queria muito um tripé para fazer meus vídeos e um celular novo, pois o meu anda travando muito. Toalhas de banhos novas, para mim e para mim, mas de cores diferentes, pois ele sempre pega as minhas, que eu não gosto. Um chinelo havaiana, mas não quero branco, suja muito. Seria pedido é mais se pudesse me enviar alguns brincos, mas eu não gosto de brincos de argolas. Este ano, não quero calcinhas e o senhor sabe por quê. Ah, papai, antes, quando meu pai Noel era vivo, eu recebia dinheiro e comprava o que eu queria, mas ele foi morar com o senhor. Ele está aí. Eu poderia pedir tantas coisas, como muitas canetas azuis de ponta fina, pois vivo perdendo todas. Algumas camisetas de alcinha descoladas e também uma panela elétrica de fazer arroz, pois o meu amigo alemão, antes de ir morar com o senhor, tentou me ensinar, mas não aprendi. Mas, paizinho, dentro de tudo isso, se nada puder me enviar, por favor, me envie suas misericórdias todos os dias, todas as manhãs. Me envie o desejo de perdoar, de te buscar e, acima de tudo, papai, não me deixe esquecer do meu próximo E dai-me sempre coragem para seguir em frente, em direção, a qual, quando eu chegar, eu possa dizer Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé Obrigado, meu querido papai do céu, te amo muito e sei que às vezes sou rebelde Falo muito, mas prometo me esforçar mais e amar mais Muito obrigado, papai do céu, em nome de Jesus, Elis Regina, simplesmente